A doce sabor delicatessen aqui em Carpina, bem na margem da PA90, também tem os produtos Mr. Tutti, venha conferir. Vamos conversar com o empresário Sidney Pessoa, da Mr. Tutti, uma sobremesa que acabamos de saborear aqui, genuinamente carpinense. Como é isso, Sidney? Peruca, muito obrigado mais uma vez por estar com você aqui no programa. Pessoal de Carpina, meu irmão começou esse projeto, nós estamos completando 4 anos. Ele é a pessoa que cuida mais da receita, tudo, é uma especialidade dele. E a gente está desenvolvendo esse trabalho muito satisfeito, graças a Deus, muito feliz, até porque Carpina merece. Carpina é um lugar que a gente tem que entender que ela é um polo central, então pra gente a logística aqui é muito boa. E Carpina tem demais adquirido a sobremesa, tem vendido, tem sido maravilhosa. É uma sobremesa que nós não usamos conservantes, não usamos amido, é uma sobremesa pura, é uma sobremesa gelada. Então assim, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Você comeu agora, a opinião foi maravilhosa. Então assim, pra gente... Como foi um saborecido? A gente tem hoje pudim, que é uma coisa diferenciada, ela é cozinhada dentro da própria embalagem. A gente não tem contato manual, coloca aqui, vai pro forno, lacrado e se coloca a luva. Nós temos todas as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Pudim, torta alemã, torta landesa, maracujá, morango da própria fruta, limão, sonho de valsa, chocolate danete. Nós temos ameixa, delícia de abacaxi. São 12 sabores pra vocês saborearem, pra vocês chegarem no seu restaurante, sua lanchonete de preferência e solicitar. Eu quero a Mr. Tutti, né? Hoje eu tenho toda a tranquilidade do mundo pra dizer, a Mr. Tutti é a sobremesa mais prática e deliciosa de toda a região. Contato! 819-9121-9464 Mr. Tutti!